Olá, amigos traders e investidores. Bem-vindos ao canal Quantinvestimentos. Meu nome é Daniel e este é um vídeo de acompanhamento do projeto Investindo na Prática. Neste projeto, eu compartilho algumas operações de swing trade, em que eu faço em um capital separado, exclusivo para este projeto. E todos os dias, no fechamento da bolsa, eu gravo quais foram as operações de entrada e saída no dia, demais detalhes com respeito ao setup utilizado, com respeito à escoda de papéis, e tudo mais, vocês podem ver nos links na descrição do vídeo, ok? Bom, hoje, dia de queda no IBOV, IBOV aqui voltando a cair, né? A gente tinha uma boa esperança que depois deste rompimento aqui do dia 17, fosse continuar subindo, mas ele chegou próximo deste canal de baixa aqui, que vem lá do... lá de janeiro, lá do início do ano e voltando a cair novamente, né? Parece que não vai recuperar, vamos ver, né? Vamos aguardar. Mais um dia de queda do IBOV, hoje, queda de 0,76 até o momento, são 16,50, faltando 5 minutos para o leilão de fechamento. E vamos ver aqui se teve algum stop hoje, 3 operações, 3 posições em quedas, PTBL, PTBL quase estopando, ó, fechando aqui, próxima, bem próxima aqui da mínima, mínima, mínima é 8,76, vou esperar aqui até chegar mais próximo aqui do leilão de fechamento, mas está bem próximo aqui do stop. BID, a entrada foi ontem, então ainda está com uma margem muito grande. Use Minas, use Minas também bem próximo aqui, ó, da mínima, bem próximo, bem pertinho. Caso saia, a gente vai sair no lucro, né? A entrada foi aqui no dia 17 de fevereiro, foi o primeiro dia do projeto, mas ainda não saiu. E os demais papéis do projeto estão em alta, Unipar aqui, ó, até com uma alta expressiva aqui, 2,6%, né? Eu entrei aqui no fracionado, foi aqui, ó, a entrada, e continuo subindo Unipar, Prio 3 também, uma pequena alta, né? Apesar do dia ser um dia de queda, de ontem para hoje, tivemos uma alta aí de quase 2%, e os demais papéis aqui em alta também, né? GGBR, Igual e Petro. Com respeito, ontem eu esqueci de comentar, a Vale, a Vale teve entrada aqui no dia 17 de fevereiro, o primeiro dia aqui do projeto, e eu estou usando aqui, estou usando errado aqui, ó, deixa eu mudar aqui, ó, tomate, ok. A entrada foi aqui, ó, dia 17 do 2, e ontem ela deu saída, eu esqueci de gravar isso aqui ontem, ó, só depois que eu tinha desligado o vídeo que eu vi a saída e saí aqui, ó, no fechamento de ontem, que foi, foi aqui, ó, a 91,17, 91,17, deixando aqui um prejuízo aqui de mais ou menos 1,3, 1,4% de prejuízo. Então, Vale, Vale 3 deu saída ontem, tá? O que abriu mais um espaço aqui na nossa carteira, são 10 papéis, voltamos a ficar com 9. Deu entrada em BID, mas Vale saiu, então continuamos com 9. Se desse entrada hoje, nós íamos entrar. Mas o nosso screen está mostrando aqui no que nenhum papel hoje deu entrada. Vou deixar aqui a tela em PTBL, a tela em PTBL, a PTBL voltou a recuperar. Bom, PTBL aqui, recuperando aqui, para ver o preço que vai fechar, né? Vamos ver aqui a mínima, a mínima é a mínima desse candle aqui, ó. Mínima 8,76, 8,76, se fechar abaixo, vou até ampliar aqui, ó, se fechar abaixo dessa linha aqui, ó, vai ser venda. Vou até deixar aqui a senha já, que até antes do leilão, ó, está bem em cima da mínima, está vendo? Eu não gosto quando acontece isso, quando tu para bem em cima da mínima, porque aí tem que ficar esperando até o leilão, mas enfim. Deixar aqui por enquanto, vamos ver aqui a planilha de acompanhamento, ó. Em queda, né, 3 posições encerradas, as demais estão abertas, 9 posições abertas, e no momento, menos 4,47% de queda, um pouco menos do que o IBOV, 4,47%, 4,5% de queda, né? 4,5%. O IBOV no período, o IBOV no período, foi aqui no dia 17, o IBOV no período, 6,86. Um pouco mais de 2% acima do IBOV, batendo no IBOV um pouco mais de 2%. Ó, faltando alguns segundos aqui para o leilão de fechamento, se sair aqui, eu vou sair a mercado. Ó, está 1 centavo abaixo, 1 centavo abaixo. Mínima 8,76, 8,75. Esse aqui é o IBOV, ó. Olha só como é que esses valores são importantes. O preço segura bem em cima da mínima, ó. Parado bem em cima da mínima. Mínima 8,76, 8,75. Ó, vou zerar a posição, ó. Seria a posição faltando alguns segundos. Porque está... 8,74, 2 centavos no momento que eu fechei, né? 2 centavos. Então, eu encerrei a posição a 8,74. Então, mais uma saída aqui, ó. O PTBL 3, 8,74. Vou jogar lá na planilha. PTBL 3, 8,74, dia 24 de março. 2021. Uma operação aí que durou 7 dias. Então, é um papel a menos. Agora, são 8 papéis na carteira. 8 papéis na carteira. E temos espaço para mais 2 papéis. Vou até tirar aqui do acompanhamento também. Na média, na média, os nossos papéis hoje caíram 0,32% os papéis do projeto. Exclui o PTBL, hein? Pronto. Agora, 8 papéis na carteira. 8 papéis. Bom. E o Ibovespa fez um candle bem feio aqui, né? Fiz essa alta e caiu. Não apenas perdeu toda a alta do dia, como chegou aí lá embaixo. Esse aqui é um candle claramente, fortemente vendedor, viu? Fortemente vendedor. Indica mais vendas aí para o momento. Mais vendas aí para amanhã. Bom, dá uma olhada aqui em outras estratégias. Vou olhar aqui o... Pegar aqui o Turtle, por exemplo. Fechar isso aqui. Turtle, default. Todos os papéis da bolsa. Vamos ver as entradas que tivemos aqui hoje. Deve ter dado pouquíssimas entradas, se é que deu alguma, né? Porque o Turtle é um seguidor de tendência. Ó, Carrefour. Ó, Carrefour. Olha só. Olha o tamanho desse gap aqui em Carrefour. Mais de 10%. Gap de mais de 10% em Carrefour. Ok. MMXM. Então, esse aqui tem liquidez. Volume 20, ela tem até bastante. 25 milhões. 45% de alta. O que é isso? Ah, mas... Olha só. O ativo é super volátil. Eu não gosto de operar ativo assim, não. Quando eu olho o gráfico aqui, ó. Olhando o gráfico aqui, já dá para ver como que isso aqui é volátil. Tá vendo? Mas não é uma volatilidade porque é muita gente operando. Pelo contrário. Isso aqui é falta de liquidez. Volatilidade desse tipo aqui, ó. Esse tipo de movimento aqui, ó. Papel típico. É típico... É típico de papel sem liquidez. Colocar um gráfico de 60 minutos. Olha o tamanzinho dos candles. E um gráfico de 60 minutos durante uma hora. Tá? Deixa eu ver o número de operações aqui. Ó, negócios. 4 mil negócios. Enquanto Carrefour, que já não é uma... Já não é um papel muito negociado. 55 mil negócios no dia. Em MMX, 4 mil negócios. Muito menor. Esse aqui eu não operaria, não. Não operaria. Poderia até colocar um filtro aqui de negócios, né? Mas enfim. Então, só em Carrefour mesmo dando entrada. Mas é uma entrada muito esticada. Não é a entrada que eu operaria, tá? Se fosse fazer uma análise subjetiva aqui, eu não operaria isso aqui. Esperar um rompimento mais próximo... Mais próximo da média. O stop aqui. Ou então entraria com um capital bem pequeno. Porque esse top aqui, ó. 14% é... Em percentual até que não ficou muito, não. A volatilidade dele é bem pequena, hein? É 1,2% por dia que ele movimenta. Bom, olha aqui, ó. Didi... Didi também acredito que não deva ter dado nenhuma entrada hoje, não. Vamos só confirmar. Algum papel dando agulhada hoje. Carrefour também? Carrefour deu agulhada hoje? Eu tenho que tirar esse Rlog aqui da lista. Depois eu mexo com isso. Pois bem. Vamos ver aqui. Essa agulhada. Não é uma agulhada muito bonita, tá? Aqui, se a gente olhar o indicador do Didi Index. Aqui ela está até certinha, tá? Se a gente for olhar exclusivamente esse indicador, ela está até certinha. Mas aqui ela não está tão bonita assim, tão ideal. Mas realmente houve o cruzamento, ó. As três médias passando dentro do mesmo candle e depois se afastando. A de três em cima, a de oito no meio e a de vinte para baixo. É, mas... Sei lá. Eu não me sentiria muito seguro com um gap desse tamanho aqui, não. Muito distante. Bom, vamos ver Dave Landry aqui. Dave Landry também não deve ter dado muito sinal, não. E FR2 que deve ter dado muito sinal hoje. Vamos ver o Dave Landry. O que aparece aqui hoje. Colocar as médias aqui. Como eu já disse, eu gosto de filtrar o Dave Landry com as médias de nove e trinta e quatro. Ó, o Unipar. Unipar dando entrada. É, se olhar exclusivamente os critérios de Dave Landry, formou um Dave Landry, né? Porque perdeu as duas mínimas, fechando em alta. Mas não fez a correção. O setup, ele foi criado para entrar em correções. A correção que ele fez aqui foi uma correção intradiária. Essa correção aqui, ó. A ideia seria entrar mais ou menos aqui no meio. Mas quando a gente passa para o gráfico diário, a gente já está entrando muito alto. Mas configura, né? Se for olhar simplesmente os critérios, é um Dave Landry. Na Unipar. Na Unipar e em MMX, novamente. Perdeu as duas mínimas. Fechou em alta. Máximo acima do fechamento anterior. Ok. Por fim, vamos olhar aqui o IFR2. IFR2. Olha só a lista. Vamos mudar aqui o layout. Olha, lista gigante hoje, ó. Olha a quantidade de papéis que deu entrada pelo IFR2. Ó, papéis com queda de 2, 3, 4, 5%. Qual que foi a maior, ó? 5,57%. Abaixo de 25, ó. Todos esses papéis aqui estão com o IFR abaixo de 25, ó. Bepan, Fer. PTBL. CPLE. São Martinho. Ó, São Martinho. É, São Martinho, apesar de estar fechando abaixo de 25, né? Dando entrada pelo IFR2. Não é uma entrada bonita. Porque, olha só, tem esse suporte forte aqui, ó. Desses fundos. Ele perdeu o suporte hoje. Então, comprar logo após o quendo perder o suporte, é, eu não faria. Não me sentiria nem um pouco confortável fazendo isso. Ó, o BTG. Quedou forte aqui de queda também. Fechando abaixo de 25. É, são muitos papéis. Muitos papéis. Dá pra ver claramente, em dias de queda ou em períodos de queda, esses papéis de, esse setup de volatilidade, eles dão muitas entradas. Porque tá todo mundo caindo, né? Agora, setup seguidores de tendência vão dar entrada com a bolsa subindo. É ali que vai dar o maior número de entrada. E a gente vai ficar mais posicionado no mercado. É outro dos motivos que eu prefiro também, seguidores de tendência. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Muito obrigado. Até mais.